E o Brasil desponta com grande potencial na produção de um combustível apontado como a fonte de energia limpa da próxima década, o hidrogênio verde. Ele já é chamado de petróleo do futuro ou combustível da próxima década. O hidrogênio verde pode ser obtido sem emissão de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global, e substitui os combustíveis fósseis em setores como transporte, petroquímico, siderurgia e mineração. A forma mais comum para a produção é a eletrólise, que decompõe a molécula de água em hidrogênio e oxigênio por meio de uma corrente elétrica. Se a energia utilizada neste processo for renovável, como a eólica, o hidrogênio resultante é considerado verde. Nós temos abundância de sol, de vento, de água e são recursos indispensáveis para a produção do hidrogênio. Estratégicamente, o Brasil tem uma posição geográfica muito favorável para a produção de energias renováveis, e as empresas que estão interessadas em utilizar o hidrogênio são as empresas que estão sofrendo uma grande pressão para descarbonizar as suas operações. O porto do P100, no Ceará, tem um projeto piloto de produção do combustível. A montadora Toyota anunciou que está testando no Brasil um carro movido a hidrogênio. Há ainda estudos em andamento para a conversão do etanol para este gás. Além das exportações, o agro-brasileiro planeja produzir fertilizantes com base em hidrogênio verde para superar a dependência de outros países como a Rússia e reduzir a pegada de carbono. Nos últimos dois anos, os projetos para a produção de hidrogênio verde no Brasil receberam um investimento de cerca de 30 bilhões de dólares, segundo o Instituto Nacional de Energia Limpa. Para impulsionar este mercado, o Congresso Nacional discute a construção de um marco regulatório para incentivar a produção do combustível no país. É necessário uma ação governamental para provocar o impulsionamento da demanda do hidrogênio. Na verdade, hoje nós temos projetos em estudo, mas precisamos efetivamente fomentar uma demanda e colocar essa demanda no mercado para que a indústria consiga se desenvolver.